Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal hoje trouxe um vídeo para inspirar aqui outras manas aproveita que estamos aqui no mood limpeza disse por que não gravar um vídeo arrumar aqui esse armário que ficam algumas das nossas comidas alguns dos nossos petiscos né então decidi fazer aquela arrumação básica para inspirar realmente outras manas também aproveitar que é que é domingo né dá aquela arrumadinha na casa para ficar tudo em dia para o resto da semana também e como vocês conseguiram ver o meu armário tem duas prateleiras então aproveitei por tirar comecei com a primeira prateleira né tirei tudo da primeira prateleira aproveitei para limpar o armário limpar as coisas todas que estão dentro do armário e o objetivo era o que ver o que realmente ainda está dentro do braço de validade arrumar as coisas numa ordem que eu consiga ver tudo que está dentro do armário e também arrumar as coisas com uma certa lógica as coisas que eu uso mais no dia a dia tem que estar mais para o quarto da frente e as coisas que eu uso de vez em quando podem ficar mais para o fundo do armário então o objetivo foi esse curtam bastante esse vídeo deixem bastante like aqui nesse vídeo não se esqueçam de compartilhar com outras pessoas também com as famílias são amigos de todos e não se esqueçam de se inscrever para quem não for inscrito nesse canal se vocês gostarem desse tipo desse tipo de vídeo eu posso trazer mais vezes vídeos arrumando organizando né outras coisas também e é isso muito obrigada por estarem aqui curtam bastante esse vídeo beijo beijo e tchau E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal